Eu queria a sua avaliação, né, dessa partida, dessa derrota do Goiás, se na sua também opinião, Goiás fica aí muito, agora praticamente distante do acesso à Série A. Boa noite a todos. Não tenho dúvida que fica mais distante, né, porque nós contávamos com uma vitória no jogo de hoje, exatamente pra que a gente pudesse encostar no G4, então estamos todos desolados em função disso, mas ainda faltam jogos a serem jogados, a gente não pode de maneira alguma jogar a toalha, a gente tem que levantar a cabeça, saber que infelizmente no futebol isso acontece, e a gente tem que passar por cima, como já dezenas de vezes a gente viu acontecer. Estamos todos chateados, é lógico, né, e tentando achar as melhores palavras aqui pra se expressar. O jogo foi um jogo bem equilibrado no primeiro tempo, né, o Mirassol tentando, através da aposta de bola, é, chegar e quebrar o ritmo do Goiás, o Goiás chegou muito pouco no primeiro tempo, a não ser com um chute de marcão de fora da área, melhorou bem no segundo tempo, foi mais incisivo, teve mais oportunidade, finalizou mais, né, chutamos 22 bolas a gol, apenas 5 no gol, então tá aí talvez a diferença, e o porquê que a nossa equipe foi derrotada, porque quando você tem um número baixo de finalizações do gol, é obviamente que a sua capacidade de fazer o gol, de vencer partidos, ela diminui muito, né, mas enfim, não vamos nem falar em merecimento, porque eu vi a equipe do Goiás na segunda etapa jogando melhor que o Mirassol, e acabou tomando um gol numa perda de bola na saída de bola nossa, o time todo aberto, a bola acabou sobrando pro Léo Gamalho, ele chutou a bola, desviou no Messias, e acabou entrando, um chute que certamente ia na mão do Tadeu, enfim, a gente tem que aceitar, tem que entender, aceitar, lógico que assimilar isso é um pouco difícil, porque eu acho que o Goiás jogou pelo menos o suficiente pra ganhar a partida, não fez um grande jogo não, mas jogou mais do que o Mirassol, teve mais oportunidades, e acabou aí num castigo, levando o gol no final. Mas sim, boa noite, é, claro que o seu papel é tentar colocar o Goiás na Série A, independente se não tá ganhando, se tá jogando mal, e é claro que a gente, a gente tá aqui, principalmente eu, aqui o Raul André, o Rafael, a gente tá aqui há 25 anos, a gente conhece qual o treinador que é boleiro, que quer enganar, qual que não quer, e não é o seu caso, a gente sabe que você é um cara realista, um cara gente fino. O que que a gente pode dizer pro torcedor do Goiás, em que faltam 11 jogos, restam 9, o time não vem jogando bem, não vem conquistando as vitórias, que ainda pode pensar numa questão do acesso, que é o seu papel que você veio aqui pro Goiás Esporte Clube, pra esse objetivo. Como é que o torcedor, nesse momento, que tá escutando a gente, vai receber a palavra pro treinador, que é realista, que é um cara gente boa, um cara vivido no futebol, de que isso ainda pode acontecer aqui no Goiás Esporte Clube. Ou, realmente, o fato de que você tem o objetivo de levar o Goiás, é uma coisa, mas dentro da realidade, se você já pensa que o Goiás não consegue esse objetivo pelo que você tá vendo e pelo que está acontecendo dentro de campo. Não, eu sinceramente ainda acredito. Eu tô dando a minha palavra aqui com muita sinceridade. Agora, o Goiás precisa jogar mais pra subir. O Goiás tem que ser um time mais imponente. O Goiás tem que ter uma coisa que eu sempre falo pros atletas, que se você não puser a bola no chão e não jogar mais com o seu adversário, você nunca vai estar perto da vitória. Então, faltam algumas coisas à equipe. Eu acho que desde o dia em que eu cheguei aqui até hoje, algum entendimento de jogo eles já possuem, da minha metodologia, daquilo que eu penso sobre futebol, mas eles ainda cometem algumas coisas que também me irritam. Eu também, que fico fora de campo ali, eu acho que a gente poderia ter uma execução melhor das jogadas. Por exemplo, a gente chega com uma certa facilidade nas laterais do campo e não cruza essa bola como a gente espera que essa bola possa chegar aos atacantes. Os atacantes vivem reclamando e até certo ponto eles têm uma certa razão. Então, há uma dificuldade no jogo coletivo, que certamente já melhorou, mas que ainda existe. E quando nós temos o placar adverso, dá uma acentuada, os erros aparecem mais, porque entra a parte emocional, não há uma conexão muito grande, isso eu percebo, entre o torcedor e o time. E isso, de certa forma, acaba influenciando decisivamente quando você precisa fazer o resultado, principalmente dentro de casa. Mas a gente tem que entender, o torcedor está magoado, está chateado e com razão. O Goiás, ele tem estrutura e tem time para estar brigando no G4 e não está brigando no G4. Então, é natural que haja revolta, reclamação e críticas que nós temos que entender e temos que seguir o trabalho. Mas eu acredito ainda. Eu acredito que eu já vi de tudo no futebol, faltam 11 jogos. Temos pontos o suficiente a serem jogados ainda, mas é óbvio que se eu for ser realista, ficou mais difícil. Mas eu ainda acredito. Eu acho que nós temos que ter a capacidade de mostrar ao nosso torcedor que dá, agora, resolvendo e fazendo algo dentro de campo que seja um pouco mais do que a gente vem apresentando. Mocini, pegando dois ganchos que você acabou de responder ao Edson Júnior, duas expressões. Você falou da revolta no extracampo, a chateação no extracampo e também falou, deixou bem claro, que acredita ainda no acesso à Série A. Agora, eu queria uma pergunta para ti, em cima da revolta no extracampo. Não é de hoje e está muito mais aflorado após a renúncia do Edminho. Existe um movimento muito forte no extracampo do Conselho querendo a demissão do senhor. Luciano Paciello aí seria um efeito cascata, mais demissões no Goiás. Existe essa insatisfação. A pergunta é essa. Eu não sei até onde o Conselho terá influência ou não, junto ao Aroldo Guidão. Não sei até onde, de repente, as demissões irão acontecer. Você disse que acredita no acesso. Ou seja, o Mancini não entrega o cargo. Segue firme. Não, não. Aí que vem a pergunta jornalística para ti. Se porventura, esse efeito cascata chegar até você, seria surpresa para você no futebol? Olha, eu estou no futebol já há bastante tempo. Eu entendo e enxergo tudo. Seria surpresa? Sim, seria. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que cada um pensa de uma forma. E eu não vou, de maneira alguma, contra a opinião das pessoas. Acho que todo mundo tem que ter opinião clara na vida. Eu tenho as minhas, as minhas convicções. E, obviamente, que todo mundo tem. Eu participo pouco, desde que cheguei aqui, da parte política do clube. Que eu sei, de ouvir histórias e tudo mais, que há uma situação, mas que eu não posso falar demais, até porque eu desconheço aquilo que está acontecendo. Eu sei que existe uma pressão. Eu sei que houve a saída do Edminho. Mas, ao mesmo tempo, eu estou sempre focado naquilo que o time deve fazer. E eu esperava até que uma vitória hoje nos desse um pouco de calma em relação também à parte administrativa do clube. Porque é óbvio que isso tem um impacto. Não só em cima do treinador, em cima dos jogadores, mas dentro do clube, em cima de todos os funcionários. A gente tem que entender, o Goiás é um clube quase centenário. Então, é natural que essas coisas atrapalhem. Mas eu fico um pouco de mãos atadas para falar sobre isso. Uma porque é uma questão mais administrativa. E outra porque, realmente, eu não conheço a fundo para emitir uma opinião aqui sincera. Mancini, você... Boa noite. Você até falou dos laterais, né? E no lance do gol ali, um recuo meio na fogueira ali do DG, que não foi a primeira vez também contra o Sport, já tinha acontecido. Eu queria uma análise sua do lateral esquerdo do Goiás, que o pessoal pegou bastante no pé. Então, há poucos jogos atrás, eu estava aqui nessa mesma sala e fui indagado por que eu não colocava o Caeto e o DG na equipe, né? Porque, na opinião das pessoas, o Dieguinho e o Sandro, que vinham atuando, não vinham bem. E quando você conhece uma derrota dessa em casa, no final do jogo do jeito que foi, é óbvio que o torcedor do estádio inteiro sai falando mal de alguém. É do treinador, é do jogador. Eu não posso, de maneira alguma, aqui fazer nenhum tipo de comentário sobre nenhum atleta, que seria até um desrespeito e uma maneira que eu não tenho de me portar diante do atleta. É óbvio que eu vi o lance onde o DG e o Juninho estavam na jogada, se o passe foi curto, se um achou que a bola fosse passar ou não. Então, eu sei que a gente acabou tomando o gol nesse lance. E isso, de certa forma, chateia ainda mais o torcedor. A gente tem que fazer análises bem eficazes e precisas em cima de cada um e eu só consigo fazer isso depois de assistir o jogo novamente. Então, eu não quero aqui passar do ponto e falar uma coisa que talvez amanhã eu me arrependo. Monsini, a última vez que nós entrevistamos o Lucas Andrino foi após a vitória em cima do Havaí, né? Ele falou sobre a questão do Matheus Gonçalves. Após aquela coletiva, várias informações surgiram em redes sociais e até na imprensa. De fato, o que a direção do Goiás lhe passou com relação ao Matheus Gonçalves? O que foi resolvido? É verdade que foram dez dias de suspensão? Te passaram isso? E se passaram isso, quando ele voltar, ele volta a jogar contigo? Olha, aí nós temos uma questão... Eu vou passar aquilo que eu estou sabendo, porque está na esfera jurídica do clube. A esfera jurídica, o Departamento Jurídico do Goiás entendeu que não há razão para justa causa. Então, o atleta foi notificado de uma punição de dias que já venceu e que segunda-feira ele se reapresenta ao clube. Essa é a questão administrativa jurídica. Em relação ao atleta voltar para o grupo, sob o meu comando, nós ainda precisamos ter uma conversa, porque a verdade ainda não veio à tona. Não, a verdade ainda não veio. Eu trabalho com a verdade. Nossa, do grupo com o atleta. Aquilo que está sendo divulgado não é a verdade. Só isso que eu posso adiantar. Então, o atleta é óbvio que ele merece, dentro de um pedido de desculpas, uma avaliação de todo mundo, porque todo mundo é ser humano e todo mundo erra na vida. Porém, até agora, a verdade ainda não foi dita. A partir do momento que a verdade for dita, aí o grupo vai se resolver com o Matheus Gonçalves. Mancini, eu sei que a cabeça ainda está muito nesse jogo, mas até para a gente ter uma fala sua sobre o próximo jogo, como esse momento, após essa derrota, que complica ainda mais a vida do Goiás na Série B, passar a chave para esse próximo jogo contra o Curitiba? Olha, a gente já viveu muito essas situações e não é fácil hoje você já pensar no jogo do Curitiba. Nós temos que, de uma forma inteligente, tentar tirar tudo isso que foi, entre aspas, jogado na equipe hoje com mais uma derrota. É uma derrota dentro de casa, que machuca todos nós, mas nós temos que levantar a cabeça e partir em frente, porque se a gente acredita, e se eu estou dizendo aqui que ainda há possibilidade, a gente tem que estar refeito para voltar a treinar e para pensar no próximo jogo, numa vitória fora de casa. Por mais difícil que seja, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande nessa hora para assimilar esse golpe, para levantar a cabeça e seguir em frente. Mas, na maioria das vezes, claro que futebol não é uma 100 exata, 2x2 às vezes não é 4. Mas, na maioria das vezes, o time que tem mais grana, o time que investe, o time que tem estrutura, o time que tem torcida, consegue os objetivos. E eu me recordo que algumas coletivas atrás, você dizia o seguinte, a gente já detectou quais são os problemas que o Goiás vem tendo, porque não está conseguindo. E o Goiás, na Série B, nesse campeonato, ele está como um dos times que mais gastaram, que tem jogador mais caro, que tem mais estrutura, enfim. Por que você detectou, e se você pode falar quais são esses problemas, e por que você, mesmo treinando, mesmo tendo detectado, o Goiás não consegue sair da mesmice que está tendo aí nesse campeonato? É, se a gente for olhar pelo tempo, nós temos aqui sete, oito jogos no campeonato, se eu tiver errado, vocês podem até falar o número aí, nove jogos, sei lá. Se você for olhar, não é um tempo grande, mas, ao mesmo tempo, o time, ele poderia apresentar um futebol melhor. Eu não vou entrar aqui na parte administrativa, porque aí eu estaria invadindo a fala de outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que apontar que dentro de campo, a equipe, ela ainda não me representa. Essa é a verdade. Aquilo que eu penso de futebol, já melhorou bastante, desde que eu cheguei aqui até hoje, mas ainda faltam algumas coisas. A velocidade para frente, ainda não é a que eu gosto. A interceptação e a subida da marcação alta, ainda não é aquela que eu acho que deveria ser. A gente ainda comete alguns erros. ...de saída de bola. Hoje, a gente acabou tomando um bom lance desse. Então, ainda existem gestos técnicos que, obviamente, que eu não vou ficar aqui expondo. ...fazem parte do departamento de futebol. Sete e quarenta e sete, nós tivemos uma interrupção.